Acesse o nosso site www.americanal.com A CIDADE NO BRASIL 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 A vida é a paz, que tem a paz, que tem a paz, que tem o ponto. Tem, 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 tem a paz, que tem o tempo, só tem o tempo, só tem o ponto. Tem, 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 tem Aplausos Estou aqui Pra ser humano e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que não Buscam teu coração Meu Senhor, te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Me espera Por quem não espera em ti E pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser humano e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Te adorar Por quem não te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não me espera em ti Estou aqui E pelos que não creem Estou aqui Estou aqui Ergue teus braços E vamos rezar juntos Reza comigo assim Meu Deus Meu Deus, eu creio Meu Deus, eu creio Adoro Espero E amo-os Peço-vos perdão Peço-vos perdão Para aqueles que não creem Não adoram Não esperam Não esperam E não esperam Não esperam E não nos ama Por todos esses, Senhor Que eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Que fez a tantos jovens Mergulharem mais fundo És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calhar a tua voz Em troca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Olhando tua agonia Só posso imaginar Que a própria Virgem Maria Veio te buscar E com os anjos te levou Ao mais lindo lugar E todos os santos lá Estavam a te esperar Foi por ter buscado a tantos jovens Que em tua paz com a juventude Veio a ti Veio a ti És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calhar a tua voz Tentaram até calhar a tua voz Em troca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Tão grande era a força do teu bem Que até os maus vieram E te buscaram também És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor De tuas certezas não nos fez segredo E deu a ordem pra não termos medo A fé não está no corpo que se inclina Mas está na alma do que crê Que eu creio que és o nosso intercessor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Que eu creio que és o nosso intercessor O Senhor Cuidarás de mim Serás minha herança Nesta terra em que vivo Pois já não me pertenço Dei-me todo a ti Sem reservas me entreguei Para seres tudo em mim Agora tu és o meu bem amado É tua minha alma A escolheste para ti Como resistir Como resistir Como resistir Como resistir Como resistir Tanto havia a escolher Mas tu me cativaste Não tive mais receio Ao me decidir Ao me decidir Como resistir 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 O Senhor, cuidarás de mim, serás minha herança Na terra em que vivo, pois já não me pertenço Nem me doutar-te, sem reservas me entreguei Para seres tudo em mim Agora Tu és o meu bem amado É Tua minha alma, a escolheste para Ti Como resistir, como resistir Como resistir